Então, gente, vamos ver aqui, olha só Aqui nesse exercício, ele quer que você diga qual é a forma algébrica desse número complexo Dizer a forma algébrica é dizer o seguinte, olha, se eu fizer todas as contas aqui Eu quero chegar num formato assim, tem que ter uma coisa que eu não sei ainda o que é Mais i multiplicado por uma outra coisa que eu não sei o que é Então, o que eu quero é pegar esse número que está aqui, cheio de cálculo ainda para fazer E colocar ele nesse formato aqui Bom, nesse caso não tem adição de fração ou subtração como nós fizemos nos outros dois aqui Você basicamente tem que fazer o que? Tem que fazer uma multiplicação aqui em cima, uma multiplicação de números complexos E depois pegar esse resultado e dividir por 1 mais 2i Então, nesse exercício está incluído aqui a multiplicação e a divisão de números complexos Se você quiser, pode fazer até separadamente, você pode abrir um parêntese aqui e falar assim Olha, deixa eu descobrir o que que dá esse 2 menos i Esse 2 menos i multiplicado por 4 mais 3i Esse de cima, 2 menos i multiplicado por 4 mais 3i Ok? Então vai ficar assim, olha, esse aqui é igual Esse aqui, olha, vamos fazer a multiplicaçãozinha do tipo lá da sétima série, né? Da oitavo ano, na minha cabeça e na sétima série, tá? É, então aqui vai ficar assim, olha, esse 2 multiplica por 4 2 vezes 4 dá 8 Mais com mais dá mais E depois 2 vezes 3 dá 6 Vai ficar 6i, né? Porque tem um i ali junto, olha 2 vezes 3i dá 6i Olha o sinal, aqui é mais, aqui é mais Mais com mais dá mais Então vai ficar assim, mais 6i Depois eu vou pegar esse i aqui e vou multiplicar ele pelo 4 4 vezes i dá 4i E olha o sinal, aqui é menos E o sinal que tem aqui à esquerda, o 4 dá mais Menos com mais, menos E depois eu vou pegar aqui, olha Menos com mais dá menos Aí eu vou fazer i multiplicado por 3i Lembra de agrupar as letras, né? Então vai ficar assim, 3i elevado ao quadrado Tá bom? Bom, lembrando que eu estou mexendo na parte de cima aqui, ó Abrindo parênteses aqui Para poder mexer, fazer esse cálculo que está aí Vamos colocar esse aqui separadinho Bom, agora vamos lá Vamos reduzir o que eu posso reduzir aqui Bom, termos semelhantes Eu tenho esses aqui Lembre-se que quando eu tenho Termos semelhantes São termos que tem a mesma parte de letra, né? Eu tinha comentado com vocês Que o cálculo aqui Ele é semelhante àquele Lá de expressões algébricas Da sétima série, o oitavo ano E na verdade O que muda é que quando aparecer um i quadrado Você pode trocar ele por menos 1 Basicamente o que muda é isso Então aqui, por exemplo Nós podemos colocar assim, ó Isso aqui vai ser igual a 8 Está vendo aqui, ó 6i menos 4i Você vai fazer 6 menos 4 E vai manter o i Então mais 6 menos 4 Dá 6 menos 4 Dá 2 Dá mais 2i O 2i eu obtive com 6i menos 4i Esse i ao quadrado aqui é menos 1 Então vai ficar assim Menos 3 Multiplicado por menos 1 Então, ó Esse i ao quadrado É que virou esse menos 1 aqui Tá? Vamos fazer essa continha aqui Vamos ficar por enquanto aqui com isso, ó 8 mais 2i Menos 3 vezes menos 1 Dá mais 3 Agora, cuidado Não pode falar assim, ó 8 mais 2i 10i Não pode fazer isso Porque esses termos não são semelhantes Né? É... Você pode agrupar números que não tem i Com números que tem i Multiplicando Números que não tem i São oito e o três, né? Dá para eu agrupar que o oito e o três Vai ficar oito mais três, ó Esse oito e esse três E esse dois i Fica separadinho aqui, ó Mais dois i Oito com mais três Nove, dez, onze Dá onze, né? Vai ficar então assim Onze Mais dois i Não pode Volto a repetir Não pode juntar Onze mais doze Treze Treze i Não pode fazer isso Porque não tem um i Junto do onze Se fosse onze i Mais dois i Aí sim seria treze Ok? Não pode fazer isso Então, beleza Então vamos fechar aqui esse parênteses Nós abrimos esse parênteses Só para saber o que que dá o resultado Da multiplicação lá em cima, né? Eu já descobri o que que dá Se eu pegar esse número aqui E multiplicar com esse aqui, ó Dá onze mais dois i Então o número que eu estou querendo Olha só Ele era assim Ele era dois menos i Multiplicado por quatro mais três i E aqui embaixo um menos dois i Um menos dois i Esse de cima aqui O resto dessa multiplicação aqui Está dentro desse quadrinho aqui, né? Nós já fizemos aqui da onze mais dois i Vamos colocar aqui, ó Onze mais dois i E aqui embaixo eu tenho aqui Um menos dois i Então você observa agora Que ficou uma divisão Para ser resolvida Uma divisão de números complexos Para dividir dois números complexos Você basicamente tem que fazer o que? É multiplicar numerador e denominador Pelo conjugado do denominador O conjugado do denominador Ele é um mais dois i Isso aqui é o conjugado do denominador Então se você multiplicar esse número aqui por esse Você não vai ter um número complexo Olha só pra você ver Todas as vezes que você multiplica Um número complexo pelo seu conjugado O resultado da multiplicação sempre vai dar O quadrado da parte real Mais o quadrado da parte imaginária Não tem i na resposta aqui Isso vai ser bom pra gente Mas olha só Se você multiplicar aqui embaixo Por um mais dois i Que é o conjugado desse pretinho aqui Que é um menos dois i Você vai ter que multiplicar aqui em cima Também pela mesma coisa Por um mais dois i Um mais dois i Multiplica em cima e embaixo Lembre-se que na parte de baixo No denominador Eu posso usar isso que eu já conheço Todas as vezes que eu multiplicar Um número complexo pelo seu conjugado Vai encontrar a parte real ao quadrado Mais a parte imaginária ao quadrado Então aqui se eu pegar a parte real aqui Se eu te perguntar assim Esse número complexo aqui Qual que é a parte real dele? Que eu chamei de alho, né? A parte real é esse número que não tem Acompanhando, a parte real é um E a parte imaginária? A parte imaginária é o número que acompanha o i Que está multiplicando o i Então a parte imaginária aqui é menos dois É menos dois Então quando eu falo assim Quando eu multiplico o número complexo pelo seu conjugado Da parte real ao quadrado Mais a parte imaginária ao quadrado Aqui então vai dar um quadrado Mais menos dois ao quadrado Vai dar desse jeito Em cima Bom, em cima eu tenho que fazer uma multiplicação de números complexos Como foi feito aqui, ó Eu tenho que fazer essa multiplicação aqui Eu tenho que pegar aqui, ó Onze vezes um Depois onze vezes dois i Onze vezes um dá onze Agora o sinal aqui Mais com mais aqui, né? Mais com mais dá mais Onze vezes dois Dá vinte e dois i Onze vezes dois i dá vinte e dois i Agora do lado de cá, ó Dois i vezes um Dá dois i Vai ficar mais dois i Mais com o quê? Porque aqui é mais e aqui é mais também Mais com mais dá mais Depois ficou dois i multiplicado por dois i Lembra de agrotar? Letra com letra, número com número? Ó, dois vezes dois dá quatro Vai ficar mais quatro O quê mais? Porque mais com mais dá mais Aí dois vezes dois dá quatro E o i vezes i dá i ao quadrado Você já até poderia substituir isso aqui por menos um E ao invés de colocar mais quatro Colocar menos quatro Beleza Se você conseguir fazer isso aí direto e direto Pode fazer Mas como eu estou explicando Eu vou fazer mais devagar, tá? Bom, lembra que agora a gente vai reduzir isso aqui Pra reduzir isso aqui Eu tenho que levar em conta Quem são os termos que são semelhantes Por exemplo, esse i ao quadrado aqui Quando você pegar o i e elevar ao quadrado Esse i ao quadrado aqui vai me dar um menos um Esse menos um vai multiplicar o quatro Que é mais quatro aqui Então vai ficar quatro vezes menos um dá menos quatro Então nós vamos ficar assim, ó Com onze Menos quatro Olha aqui, ó Mais com menos menos dá menos quatro, né? Menos quatro Esses outros dois aqui Eu tenho vinte e dois i com mais dois i Então são semelhantes Olha, tudo é i, né? Vinte e dois com mais Vinte e dois i com mais dois i Dá vinte e quatro i Vinte e dois com mais i dá vinte e quatro Vai ficar mais vinte e quatro i E no denominador Ficou um ao quadrado Que dá um Mais menos dois ao quadrado Olha, lembra? Que número negativo elevado a esse corrente par Dá positivo Dois ao quadrado dá quatro Então vai ficar mais quatro Olha, o meu foco é reduzir isso aqui, né? Reduzir Eu tenho que levar em conta assim, ó Que eu vou mexer só nos que são semelhantes São semelhantes quando tem a mesma parte literal Mesma parte de letras Então número com número, tudo bem Eu posso simplificar Vai ficar assim Onze menos quatro Ficou sete, né? Sete mais quatro dá onze Sete, oito, nove, dez, vão Verdade? E depois assim Mais vinte e quatro i Quatro com mais um aqui dá cinco Não pode juntar o vinte e quatro com sete Ah, vou pegar que vinte e quatro com mais sete dá trinta e um Trinta e um i Não, não pode fazer isso Se fosse sete i mais vinte e quatro i Aí seria trinta e um i Do jeito que está aqui não é verdade Agora, lembra que a gente comentou que nós queríamos um número nesse formato aqui? Nesse formato aqui Eu preciso de ter a parte real e a parte marginária separada E eu consigo fazer essa separação Se eu pegar esse cinco aqui e colocar junto com sete Vai ficar sete, quinhentos Eu posso fazer isso Essa é a propriedade de frações E depois assim, ó Mais vinte e quatro sobre cinco i Só pra você ver que a gente pode fazer daqui pra cá Se fosse nesse sentido Você não falaria assim Olha, as frações têm o mesmo denominador Então eu conservo o denominador E faço a operação indicada nos numeradores Lá no ensino fundamental Na primeira fase do ensino fundamental Já não aprendeu isso? Então, nós estamos usando a mesma propriedade Só que ao contrário Se eu tenho uma soma no numerador Eu posso colocar uma soma Onde esse denominador aparece pra todas as duas Ok? Pronto Então, a pergunta é Isso aqui era transformado em que número complexo? Bom, é transformado Esse numerozinho aqui Ele é o sete quintos E esse numerozinho que acompanha o i Ele é o vinte e quatro quintos Então quando o autor pede pra vocês aí Simplificar essas expressões que aparecem aí Todas elas ele quer que você coloque na forma algébrica Que é essa forma aqui Então você vai adicionar Então você vai adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, juntar frações E fazer isso tudo com o objetivo de chegar em uma expressão desse jeito Eventualmente essa expressão pode ser um número real Se por acaso essa parte aqui não existir Ficou zero, por exemplo Sei lá, a resposta deu sete i Aí nós dizemos que nós temos um número imaginário puro Né? Número imaginário Não confunde com parte imaginária Parte imaginária é o que acompanha o i O número imaginário é esse e o que é o u Tá bom? É isso aí É isso aí